Olá amigos, eu sou o Erso Amorim e esse é o canal do Clarinete e esse é mais um vídeo da série publicações. Bom, se você está chegando por aqui agora, essa série é uma série que eu criei para trazer para vocês uma série de publicações brasileiras que são dedicadas ao Clarinete. E eu selecionei algumas publicações que eu vou falar um pouquinho sobre elas durante essas semanas. E a publicação de hoje é uma publicação extremamente importante, uma matéria que é fundamental para qualquer clarinetista, escalas. E estamos falando do Guia Prático de Escalas dos professores Cristiano Alves e César Bonan. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao professor Cristiano Alves por ter me enviado esse material tão bacana e quero dizer que eu tenho o maior prazer de falar desse material aqui, que eu acho que é um material de extrema importância para todo mundo. Aí você me pergunta, mas mais um método de escalas? Não tem tantos métodos de escalas por aí? Pois é, existem vários métodos do estudo da forma tradicional de estudo, que é aquela forma focada no ritmo basicamente. Mas esse método, ele vem trazer uma outra perspectiva das escalas, que é a abordagem da função melódica, do contexto melódico de cada nota da escala. E isso é muito importante, porque às vezes a gente estuda escalas de uma forma mecânica, de uma forma que você não analisa, você não tem um estímulo para analisar aquilo que está acontecendo durante o seu estudo de escalas. E esse método vem justamente trazer uma abordagem um pouco diferente desse jeito mais tradicional que a gente tem de estudar escalas. E logo no início do método, os professores fazem questão de deixar claro e objetivo como que será abordado o estudo das escalas no método. Então, eles explicam de uma forma bastante clara tudo aquilo que vai acontecer durante o estudo do método e qual o jeito, a forma de utilização nos seus estudos das escalas por esse método. Uma coisa muito bacana que eu gostei desse método é que ele, desde o início, demanda a prática. Então, não tem muito falatório. Eles explicam claro e objetivamente como vai se dar o estudo e já partem para a prática. Então, você vai poder já praticar desde os primeiros minutos que você manusear esse método. Mais uma coisa sensacional que eles trouxeram nesse método é a abordagem em esquema de cores. Eles utilizam um esquema muito bacana para que o aluno possa fixar as funções harmônicas, as funções melódicas da escala, de cada escala, por meio de cores. Isso é muito bacana, sobretudo para quem tem aquela memória fotográfica que decora as coisas mais pelo visual, ou tem mais facilidade com estímulos visuais. Essa é uma metodologia muito bacana que eu achei e que pode ser útil para muita gente que quer uma novidade no estudo de escalas. Uma outra proposta muito bacana desse método é também as alterações em loco, ou seja, as alterações feitas diretamente na nota em que ela acontece, e não aquelas alterações que são colocadas na armadura, como a gente vê nos estudos tradicionais. Eles fazem com que você assimile a escala sem precisar ficar olhando para a armadura. Então, você assimila a escala com a alteração feita diretamente na nota em que ela acontece. Esse é um método também muito progressivo. Então, você vai começar ali com aquelas escalas mais tradicionais, escalas maiores, escalas menores, e você vai poder prosseguir com escalas que a gente não está acostumado a ver nos métodos tradicionais, como as escalas dos modos litúrgicos, os modos gregos que a gente conhece, modos jônio, lídio, mixolígio, dórico, eólio, frígio, lócrio, enfim. Ele faz uma revisão de todos esses modos e aí faz uma abordagem de variações desses modos e ainda a aplicabilidade de escalas como a escala pentatônica, a escala bibope e escalas dominante e diminuta, tá certo? Então, é um método bastante abrangente e fora aí dessa coisa mais tradicional da abordagem de escalas. Eu faço questão de frisar isso porque esse é um grande diferencial. Você vai ter um contato com tipos diferentes de escalas e vai estar com certeza mais preparado para o que você se deparar na prática mesmo, na sua prática musical no dia a dia. Como a proposta desse método é ser bastante abrangente, ele pode ser estudado tanto na requinta quanto na clarineta e no clarone também. E por conta desse esquema de cores e da abordagem na função melódica, no contexto melódico das notas e a progressão do método, o jeito progressivo que as escalas vão sendo apresentadas, ele é um método de fácil assimilação. Você pode estudá-lo sem maiores complicações. Então, a minha avaliação é que esse é um método extremamente valioso, é uma adição muito importante para a literatura brasileira, para a clarineta, e acredito que muita gente pode se beneficiar com o estudo, com a aplicação desse método. É um método que pode ser estudado em qualquer nível, e acredito que os professores Cristiano Alves e César Bonan foram muito felizes em propor essa abordagem no estudo das escalas. E você pode adquirir esse método diretamente com os professores. Você vai mandar um e-mail para guiapraticoescalas.gmail.com E por meio desse contato, você vai poder adquirir a sua cópia do Guia Prático de Escalas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Entrem em contato com os professores Cristiano Alves e César Bonan e adquiram esse método, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa nova abordagem no estudo de uma coisa que é tão importante para qualquer clarinetista dominar, que é o estudo das escalas. Muito obrigado por você que assistiu até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!